Oi pessoal, tudo bem? Eu quero falar um pouquinho sobre a importância dos colares. A cultura indiana é algo muito profundo e muito antigo. Com certeza a mais antiga do mundo em vigência até os dias atuais. Os colares fazem parte dessa tradição, mas minha intenção aqui é não falar sobre superstições, mas sim de aspectos culturais, ok? No Sanatandarma, a importância do colar não é limitada ao conhecimento de inúmeros mantras. De acordo com o Tantrasar, o colar ou guirlanda de semente de lótus destrói qualquer inimigo. Um colar feito de kusha, uma espécie de gama longa que tem na Índia, quando é usada por uma pessoa, remove todos os pecados. Um colar feito de diva putra ou diapeta, juntamente com a recitação dos nomes do Senhor Supremo, concede a qualquer pessoa um filho. Um colar de rubi, concede riqueza. Um colar de rudraksha, usado na recitação do mantra Mahamrithun Jaya, remove as doenças e concede longevidade. Quando a pessoa utiliza um colar de mármore, indica que ela quer ter um bom aprendizado e atrair outras pessoas. E o mais importante desses colares é o colar de tulasi, pois esse colar indica que você quer agradar o Sr. Krishna e o Sr. Vishnu. Isso dá a qualquer pessoa sentimentos de amor puro e livra pessoas dos desejos materiais. Embora a maioria das pessoas concorde que este pode ser o melhor colar, Como a grande maioria das pessoas são muito apegadas materialmente, com certeza todo mundo quer usar o colar de rubi, não é? Mas os grandes sábios e santos da Índia concordam que o colar de tulasi é o mais elevado de todos. Amém.